Porque Juiz de Fora, gente, é a segunda cidade do Brasil a participar de um projeto global pra testagem de medicamentos ao combate aí à Covid-19, esse projeto na fase inicial. O ministro da Ciência e Tecnologia, ele veio à cidade para o lançamento do programa, a nossa equipe acompanhou e você vai saber como foi agora. O nome da substância é nitazoxanida, mas você deve conhecer como azox ou anita, vermífago, que também possui ação antiviral. Esse medicamento é uma aposta para o tratamento da Covid-19 na fase inicial. Durante os testes em laboratório, a substância mostrou uma eficácia de 94% da inibição de carga de vírus nas células. O projeto de estudo clínico para o tratamento do coronavírus utilizando essa substância é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira cidade a adotar o programa foi São Caetano do Sul, em São Paulo. Juiz de Fora também aderiu ao plano e agora busca 500 voluntários para testar o medicamento. Essa pesquisa é chamada de duplo cego. Sem saber, metade das pessoas recebe o remédio real e a outra metade vai receber o placebo. Assim, é possível comparar as reações do medicamento nos pacientes. Segundo o Marcos Moura, coordenador médico do projeto em Juiz de Fora, o estudo é fundamental no combate à Covid-19. O SUS é um sistema de saúde muito robusto e muito capilarizado. Então a gente tem condição de mostrar isso, de mostrar a importância do SUS nesse momento e da saúde pública como um todo. Então o voluntário tem que ter esse projeto, é convidado, qualquer pessoa que possa participar e ele tem que entender a contribuição dele não só pessoal, mas também coletiva. A captação dos voluntários vai ser feita na UPA de Santa Luzia. O Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus vai fornecer os médicos e a equipe de triagem. Se aprovada, a droga vai poder ser usada pelo Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa de 18 anos que tenha sintomas de Covid-19 por 3 dias pode participar e após uma seleção clínica ele pode ser voluntário de um projeto de testagem da nitazoxanida. Ele vai fazer um PCR e com o diagnóstico ele vai tomar esse medicamento por 5 dias. E todos os exames, avaliações vão ser feitos gratuitamente em parceria também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O paciente que for positivo, ele vai ter um benefício de ter um diagnóstico, que é a grande lacuna hoje, e vai ter um tratamento. Tratamento certificado e preciso. A gente não sabe ainda a eficácia, mas está sendo deixado dentro de todos os critérios internacionais de segurança. O evento de lançamento do projeto contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal. Marcos Pontes falou sobre a escolha do município de Juiz de Fora para a fase de testes da nitazoxanida para o tratamento da Covid-19. Nós temos algumas cidades que se apresentaram como alternativas e Juiz de Fora ofereceram a infraestrutura, se colocaram como brasileiros aqui para a gente desenvolver esse projeto. Vai ser bom para a população, vai ser bom para todos no final das contas e eu aproveito para agradecer muito a participação. O ministro afirma que a substância em teste é cientificamente segura, de uso pediátrico e sem efeito colateral grave. Ainda segundo Marcos Pontes, a probabilidade de eficiência do medicamento é alta. Ela entrou num processo inicial com duas mil drogas diferentes, primeiro em sílico, como os cientistas costumam chamar, ou seja, utilizando inteligência artificial e utilizando modelos matemáticos. Isso foi feito no Laboratório Nacional de Biociências. Cinco delas foram selecionadas para teste in vitro, ou seja, teste com células reais, mas em laboratório. Essa teve 94% de redução de carga viral e a partir daí, então, entrou nessa terceira fase, que são os testes clínicos para comprovação com o organismo inteiro, não só uma célula, que você precisa ver como funciona no corpo. Uma vez tendo esses 500 voluntários participando, os resultados, se nós tivéssemos esses 500 hoje já na participação, o resultado sairia em 15 dias. O fato é que não existe ainda nenhuma dessas drogas comprovadas 100%. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós precisamos ter essa comprovação científica para que possa ser utilizada pelas pessoas com eficiência e com segurança. E até chegar lá, qualquer suposição é suposição. Na cerimônia, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, afirmou acreditar que o pioneirismo científico do município vai ajudar o Estado e o país. O que nós precisamos, efetivamente, é tentar continuar estudando para vermos se tem algum tratamento com evidência científica adequado para a Covid. Se isso surtir efeito, consolida Minas Gerais como um Estado que faz ciência, um Estado que desenvolve a qualidade da saúde e a própria cidade de Juiz de Fora, que mostra que tem estrutura para desenvolver a saúde e fazer pesquisa científica. Obrigado.